Olá, eu sou o Sábio, sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificador operacional. E na aula de hoje eu vou te mostrar passo a passo como montar e simular o circuito que implementa o filtro passa-faixa de segunda ordem utilizando o LTSpice, tá legal? A gente vai montar o passa-faixa ativo de segunda ordem, a gente vai projetar lá o nosso filtro com as nossas duas frequências de corte e aí a gente vai lá para o LTSpice montar, simular e verificar os nossos resultados, tá legal? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal do Professor Jalbert se você não é inscrito e ativa as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos cursos, tem cursos práticos, cursos teóricos, questões do ENAB, enfim, tem muito conteúdo bacana eu tenho certeza que você vai aprender bastante, além de que com sua curtida e sua inscrição você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá legal? Se você não sabe, o Professor Jalbert tem um canal lá no Telegram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e se inscrever lá, beleza? O Professor está sempre por lá compartilhando conteúdo exclusivo com a comunidade, beleza? Os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bem, esse aqui é o circuito que implementa o nosso filtro faixa ativo de segunda ordem, aqui eu tenho o VI que vai ser a minha entrada, o meu resistor R1, o meu capacitor C1 conectado aqui na entrada inversora do meu amplificador operacional, aqui eu tenho o meu resistor R2 em paralelo com o meu capacitor C2 e aqui eu tenho a minha saída V0. A entrada não inversora do meu amplificador operacional está aqui no Terra. Bom, primeiramente a gente vai determinar o ganho do nosso filtro. O ganho do nosso filtro é dado por menos R2 sobre R1. A gente vai ter uma defasagem de 180 graus na nossa saída em relação à nossa entrada. E aí eu vou selecionar aqui um ganho de 10, tá certo? Então para um ganho de 10 eu vou dizer que meu resistor R1 tem 1 kΩ e portanto o meu resistor R2 tem 10 kΩ, tá legal? Então a gente já determinou os valores de R1 e R2. E aí agora a gente vai definir as nossas duas frequências de corte. Como aqui a gente tem um filtro passa-faixa, a gente vai ter duas frequências de corte. Iniciando aqui pela minha frequência de corte 1, que é a minha frequência de corte inferior, eu vou ter que ela é dada por 1 sobre 2π que multiplica R1 que multiplica C1. Se eu selecionar aqui uma frequência de corte inferior de 160 Hz, substituindo aqui os valores, eu vou ter que o meu capacitor C1 é de 1 µF, tá legal? Fazendo esse mesmo procedimento aqui para a minha frequência de corte 2, que é a minha frequência de corte superior, substituindo aqui R2 e C2, selecionando uma frequência de corte de 16 kHz, eu vou ter que meu capacitor C2 é igual a 1 nF, tá legal? Então, a partir dos nossos valores de frequência de corte e dos nossos resistores, a gente até terminou aqui os valores dos nossos capacitores, tá legal? E aí como é que vai funcionar o nosso filtro? Bom, se a minha frequência de entrada, que eu estou chamando aqui de FI, for menor que 160 Hz, o meu sinal de saída V0 vai ser aproximadamente 0 V. Quanto menor for a minha frequência de entrada em relação a 160 Hz, mais próximo de 0 vai ser o meu sinal de saída. Para uma frequência de entrada igual a 160 Hz, isso é, igual a minha frequência de corte inferior, eu vou ter que a minha saída V0 vai ser igual ao meu ganho máximo, multiplicado por VI, dividido por raiz de 2. Como o meu ganho máximo é 10, eu vou ter que na minha frequência de corte, a minha saída vai ser aproximadamente 7 vezes VI. Para a minha frequência de entrada no intervalo entre 160 Hz e 16 kHz, no intervalo entre as minhas duas frequências de corte, a gente vai ter justamente o ganho máximo do nosso filtro. Então, V0 vai ser o meu sinal de entrada multiplicado pelo meu ganho máximo, e a gente vai ter aproximadamente 10 vezes VI na nossa saída V0, tá legal? Para a Fi igual a 16 kHz, isso é, para a Fi igual a minha frequência de corte superior, a gente vai ter novamente que V0 vai ser igual ao meu ganho máximo, multiplicado por VI, dividido por raiz de 2, que vai nos dar aproximadamente 7 vezes o nosso sinal de entrada, beleza? E o último caso, se a minha frequência de entrada for maior que 16 kHz, maior que a minha frequência de corte superior, a gente vai ter novamente V0 se aproximando de 0 volt. Quanto maior for a minha frequência de entrada em relação à minha frequência de corte, mais próximo de 0 vai estar o meu sinal de saída, tá legal? Agora que a gente sabe o que esperar do nosso circuito, vamos lá para o LTSpice montar, simular e verificar os nossos resultados. Bem, aqui no LTSpice a gente inicia um novo esquemático, vem aqui em componente, procura por OPUMP, tá certo? que é o nosso amplificador operacional genérico aqui do LTSpice, aí a gente vem aqui em resistor, ctrl-R para rotacionar, posiciona o nosso resistor R1, posiciona aqui o nosso resistor R2, vem aqui em capacitor, ctrl-R para rotacionar, posiciona o nosso capacitor C1 e o nosso capacitor C2. Aí a gente vem novamente aqui em componente, procura por voltage, que é a nossa fonte de tensão, posiciona a nossa fonte de tensão, e por último a gente vem aqui em ground, que é o terra do nosso circuito, posiciona o terra do nosso circuito, tá legal? Para fazer as ligações entre os componentes, a gente utiliza a ferramenta Wire. Com as ligações feitas, agora a gente altera os parâmetros dos nossos componentes. R1 aqui é 1K, no caso 1 kOhm, C1 é 1U, no caso 1 microfarad, R2 são 10K, 10 kOhm, e C2 é 1N, no caso 1 nanofarad. A nossa fonte de tensão, a gente clica com o botão direito, vem aqui em advanced, e aqui em as amplitude, a gente coloca 1. Clica em ok, e o nosso circuito tá pronto. Antes de simular, a gente vem aqui em spice directive, e digita .lib ou pump.sub. Isso aqui vai dizer para o LTSpice que a gente está utilizando o nosso amplificador operacional genérico, tá legal? Eu vou vir aqui agora em label.net, vou digitar V0, e vou colocar aqui na minha saída para indicar que nesse nó eu tenho a minha saída V0, tá legal? Agora para simular o circuito, eu vou vir aqui em run, e primeiramente eu quero visualizar a resposta em frequência do meu circuito. Então eu mudo aqui para a aba de AC análises, no type of sweep, eu vou colocar década, número de pontos por década, eu vou colocar 10, frequência inicial 1, e frequência final, eu vou colocar 1 meg, que no caso é 1 megahertz, tá legal? Clique em ok, e o meu circuito está sendo simulado. Para visualizar a minha resposta em frequência, eu vou clicar aqui no meu nó V0, beleza? E aqui eu tenho a resposta em frequência do meu circuito. Na linha sólida, eu tenho o meu ganho em dB, e na linha tracejada, eu tenho a fase da minha saída, tá legal? Utilizando aqui a resposta em frequência, eu consigo verificar quais são as frequências de corte do meu circuito. E como é que eu faço isso? Bom, eu clico aqui em V0, tá certo? Vai abrir aqui essa janela, e nessa janela vai estar mostrando qual é o meu ganho máximo em dB. Meu ganho máximo em dB é aproximadamente 19,87 dB. As frequências de corte do meu circuito são as frequências de menos 3 dB. Então, eu vou pegar aqui esse valor de aproximadamente 19,87 dB, vou arrastar o meu cursor tanto para a esquerda como para a direita, até encontrar a frequência onde o meu ganho vai ser aproximadamente 16,87 dB, tá legal? Estou pegando aqui 19,87, subtraindo 3, e eu vou ter aproximadamente 16,87 dB. Então, fazendo isso aqui, primeiramente, para a minha frequência de corte inferior, eu vou arrastar aqui o meu cursor para a direita, e aqui em aproximadamente 16,87 dB, eu vou ter aproximadamente 156 Hz, que é um valor bem próximo da frequência de corte inferior que a gente utilizou lá nos nossos cálculos, de 160 Hz, tá legal? Então, assim, a gente verifica a nossa frequência de corte inferior. Vou fazer o mesmo aqui para a minha frequência de corte superior. Vou arrastar aqui o meu cursor para a direita, e aqui em aproximadamente 16,87 dB, eu tenho 16 kOhms, que é justamente o valor que a gente utilizou lá nos nossos cálculos para a nossa frequência de corte superior, tá legal? Dessa forma, a gente visualizou aqui a resposta de frequência do nosso circuito e verificamos as duas frequências de corte do nosso filtro passa-faixa, tá legal? Agora, vamos visualizar a resposta no tempo do nosso circuito. Então, eu vou apagar aqui a diretiva .ac, vou vir aqui na minha fonte de tensão, vou mudar para a opção seno, vou colocar a amplitude de 1 volt para facilitar os nossos cálculos, e aqui na minha frequência eu vou iniciar com 10 Hz, que é um valor menor que a minha frequência de corte inferior. Vou clicar em OK, vou vir aqui em Run, e no Stop Time, aqui na aba de Transiente, eu vou colocar 1 segundo, tá legal? Clique em OK e o meu circuito está sendo simulado. Aqui, eu tenho a minha entrada, tá legal? Em verde, a minha tensão senoidal com 1 volt de pico, e aqui, em vermelho, eu tenho a minha saída. E observando aqui o gráfico, a gente já consegue perceber que na minha saída eu vou ter uma atenuação do meu sinal de entrada, tá legal? Minha entrada está aqui com 1 volt, e na minha saída eu vou ter aproximadamente 0,6 volts. E esse era justamente o resultado que a gente estava esperando. Eu estou entrando aqui com uma frequência menor que a minha frequência de corte inferior, e o meu sinal está sendo atenuado. Quanto menor for a frequência do meu sinal de entrada, mais próximo de 0 volt vai estar aqui a minha tensão de saída V0, tá legal? Vamos então agora para o nosso segundo teste, que é quando a nossa frequência de entrada é igual a nossa frequência de corte inferior. Vou colocar aqui 160 Hz, vou diminuir aqui o tempo de simulação para 100 mili, 100 milissegundos, tá legal? Vou simular novamente o meu circuito. Aí olha só, aqui em verde eu continuo com o meu sinal de entrada com 1 volt de pico, e aqui em vermelho eu tenho o meu sinal de saída que agora está amplificado. Mas de quanto é essa amplificação? Bom, eu clico aqui em V0, arrasto o meu cursor para a tensão máxima da minha saída, e eu vou ter aproximadamente 7 volts. Como na minha entrada eu tenho 1 volt de amplitude, e na minha saída eu tenho 7 volts, então o ganho do meu circuito é de aproximadamente 7, tá legal? Que é justamente o valor que a gente estava esperando encontrar quando a nossa frequência de entrada fosse igual à nossa frequência de corte inferior, tá legal? Então, para o nosso segundo caso, o nosso circuito também está funcionando corretamente. Agora, a gente vai para o nosso terceiro caso, que é a nossa frequência de entrada está dentro do intervalo entre as nossas duas frequências de corte, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Então, eu vou colocar aqui uma frequência de 5k, 5 kHz, tá legal? vou diminuir aqui o tempo de simulação para 1 milissegundo, 1m, e vou simular o meu circuito. Bom, aqui em verde eu tenho o meu sinal de entrada que continua com 1 volt de pico e aqui na minha saída eu vou ter esse sinal aqui agora. Utilizando aqui o cursor, trazendo para o meu ganho máximo, eu vou ter aproximadamente 9,7 volts, que é um valor bem próximo do ganho 10 que a gente estava esperando encontrar. Então, para o nosso terceiro caso, o nosso filtro também está funcionando corretamente. A gente está encontrando na nossa saída o ganho máximo do nosso circuito quando a nossa frequência de entrada está dentro do intervalo de 160 Hz e 16 kHz, tá legal? O nosso quarto caso é quando a nossa frequência de entrada é igual à nossa frequência de corte superior, no caso 16 kHz, tá legal? Vou clicar aqui em OK, vou simular novamente o nosso circuito, e aí, olha só, aqui em verde a minha entrada com 1 volt de pico e a minha saída, vou utilizar aqui o cursor, tem aproximadamente 7 volts de pico, que é justamente o valor que a gente estava esperando encontrar para o nosso quarto caso. A gente vai ter o ganho máximo do nosso circuito dividido por raiz de 2, então a gente vai ter um ganho de aproximadamente 7, e aqui a gente tem 7 volts na nossa saída, beleza? Então, para o nosso quarto caso, o nosso filtro também está funcionando corretamente. Vamos agora para o quinto e último caso, para uma frequência de entrada maior que a minha frequência de corte superior, então eu vou colocar aqui 200k, que no caso são 200 kHz. Vou clicar aqui em OK, vou diminuir o meu tempo de simulação, vou colocar aqui 100U, no caso 100 microsegundos, legal? Vou clicar em OK e simular novamente o meu circuito. Aqui em verde eu tenho o meu sinal de entrada e aqui em vermelho eu tenho o meu sinal de saída. O meu sinal de entrada continua com 1 volt e a gente consegue observar pelo gráfico que o nosso sinal de saída de V0 está atenuado em relação à nossa entrada, que é justamente o resultado que a gente estava esperando encontrar. Quanto maior for a nossa frequência de entrada em relação à nossa frequência de corte superior, mais o nosso sinal vai sofrer uma atenuação e mais próximo de zero vai estar o nosso sinal de saída V0. Com isso a gente finaliza o nosso experimento, fizemos aqui tanto análise no tempo quanto análise em frequência do nosso circuito e concluímos que o nosso filtro passa-faixa de segunda ordem está funcionando corretamente. Está legal? Bem, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Hoje eu te mostrei como montar e simular um filtro passa-faixa ativo de segunda ordem. Está legal? A gente projetou o nosso filtro a partir das nossas duas frequências de corte e verificamos utilizando o LTSpice que o nosso filtro está funcionando corretamente. Está legal? Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, me diz aqui embaixo nos comentários se fica alguma dúvida. Também comenta aqui embaixo para que a gente possa interagir com você e tentar sanar a sua dúvida. Está legal? E não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos e até a próxima aula!